Olha só, Eduardo Pinheiro, nosso especialista em segurança digital, já está aqui com a gente. A gente mostrou, Eduardo, agora tratou que anda sozinho, tudo a ver com o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre a internet 5G, que já está aqui na capital desde agosto desse ano. A gente vai explicar um pouco também como é que está esse sinal, como é que faz o pessoal de casa, já dá para se conectar. Bem-vindo, Eduardo. Ok, obrigado. Então, após dois meses com a implantação da conexão de internet 5G aqui na capital, em Vitória, eu resolvi sair pelas ruas da cidade fazendo alguns testes. Fiz alguns testes para verificar a velocidade, tempo de latência, ver se está de acordo com o que foi prometido. Preparei aí um slide do primeiro teste que eu realizei, num bairro ali na região da Praia do Canto. Olha só, o primeiro teste de velocidade que eu fiz com a internet 4G, aí nós constatamos 61 megabits por segundo, a velocidade 4G em que 99% da população está acostumada a utilizar. Já com a internet 5G, veja só a diferença. Caramba! Foi para 1.125 megabits por segundo, quase 20 vezes maior a velocidade. Essa é a notícia boa, que a velocidade foi lá em cima e foi top. A notícia ruim, preparei também aqui um vídeo, tem um vídeo aí na ponta da agulha. Vamos mostrar um vídeo. Olha só, fiz um outro teste no dia seguinte e já não tivemos o mesmo desempenho. O teto que chegou ali de velocidade foi 810 megabits por segundo, ou seja, logo constatei que ele está instável, né? Existe uma amplitude muito grande de velocidade e isso não é legal. Chegou aí até 810 megabits por segundo e horas depois eu fiz um novo teste e não tinha conexão. Ali eu estava, eu tive que voltar ao 4G que não tinha conexão. Mas isso tem a ver com a pouca quantidade ou o que? Um problema mesmo que está acontecendo? Não, não tem a ver com a quantidade, tem a ver mesmo com problemas técnicos, né? Eles provavelmente ainda estão configurando os equipamentos e ainda a gente está com essa instabilidade constatada aí. Fazendo um link com a reportagem anterior, né, do trator autônomo, a conexão 5G vai impulsionar os carros autônomos, porque os carros precisam estar se comunicando entre si para que não hajam colisões. Então, essas tecnologias têm tudo a ver. Agora, Eduardo, a gente viu aí, né, que realmente o 5G é muito mais rápido que o 4G. Na prática, o que significa esse aumento de velocidade para o nosso cotidiano, nosso dia a dia? Boa pergunta. Preparei um slide também, tem um slide prontinho aí com as principais vantagens da conexão 5G. A primeira é a velocidade 20 vezes maiores. Nós vamos poder, por exemplo, fazer só a título de comparação, baixar um vídeo de qualidade de 4K, né, um vídeo de 2 horas, ao invés de baixar em 280 segundos, esse vídeo será baixado em apenas 14 segundos. Olha só que grande diferença. Tempo de latência, ou seja, o tempo que leva para o sinal chegar do servidor até o seu dispositivo é muito baixo, é praticamente instantâneo, isso é bom para cirurgias à distância, isso é bom para jogos, é bom para todas as aplicações. Capacidade de dispositivos. A internet 4G, ela suporta somente 10 mil aparelhos conectados por antena. Já a 5G, um milhão. Aquele problema que nós temos em grandes aglomerações, praias, shows, estádios de futebol, de você não conseguir conectar, não ter sinal, isso vai acabar. Um milhão de dispositivos conectados por antena. E por fim, qualquer outro dispositivo que ainda tem as tecnologias antigas, também são compatíveis com a tecnologia 5G. Valeu, Eduardo. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Até terça, né? Até terça. Valeu, Eduardo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.